Olha, vamos voltar a falar com a nossa repórter Mara Rodrigues que tem informações sobre uma operação de combate a crimes sexuais contra a mulher no Brasil Várias prisões realizadas aqui nesse país É, por conta de agressões, crimes de todo jeito contra as mulheres Nesse item da mulher, a gente vai trazer aqui ela, nossa repórter Mara Rodrigues Mara, quantas pessoas já foram presas aqui no estado de Ceará, Mara? Boa tarde Boa tarde, Ebaldo Costa, boa tarde novamente aos nossos telespectadores Olha só, no estado do Ceará foram presas 225 pessoas desde o dia 1º de janeiro Só que hoje foram capturadas 22 pessoas Lembrando que essa é a maior operação de combate à violência doméstica contra a mulher em todo o Brasil É uma operação nacional que está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Ceará A operação se encerrou hoje no Dia Internacional da Mulher e registrou desde o dia 1º de janeiro, como eu falei 1.700 denúncias, 1.060 procedimentos, atendimentos a pessoas que foram vítimas Foram 4.246 e participaram dessa operação, 159 policiais civis em 22 viaturas E olha só, prestem atenção a esse dado, mais de 33 armas de fogo foram apreendidas Ou seja, foram crimes evitados De acordo com a diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis Participaram dessa operação Essa operação envolveu 10 delegacias de defesa da mulher E é com ela a delegada Rena Gomes Que é diretora do Departamento de Proteção de Defesa aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil Que eu vou conversar agora, delegada De fato, são números bastante expressivos Boa tarde Boa tarde, sem dúvida nenhuma, são números muito expressivos Mas é importante dizer que ocorreu o engajamento importantíssimo do Estado do Ceará Através da coordenação do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis Em que teve a participação das 10 delegacias de defesa da mulher do Estado Mas também quero reforçar o trabalho também de todas as delegacias de polícia civil Que atenderam essas vítimas, onde nós não temos delegacia especializada Então é importante dizer que o recorte dessa operação Foi o combate aos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher E de violência sexual Tivemos também foco na repressão e prisão De pessoas que praticaram feminicídio Enfim, importante se dizer que esse atendimento Ele se deu na maior diversidade nos crimes cometidos contra a mulher E aqui a gente tem um dado importante, delegada Mais de 33 armas de fogo apreendidas Como eu bem disse para o nosso telespectador Foram crimes, homicídios que foram evitados com a apreensão As apreensões dessas armas Sem dúvida nenhuma É uma das importantes situações A partir do momento que você apreende uma arma de fogo Nós compreendemos o alto risco Para a vítima da mulher que vive em situação de violência Então realmente são ações muito importantes Agora o que a senhora percebeu em relação ao isolamento social Houve de fato um aumento? Como é que está a ida dessa mulher? A delegacia? Bem, inicialmente, quando nós iniciamos o isolamento social Nós tivemos uma redução no número de denúncias Percebemos da mesma forma que os indicadores de violências reais Estavam aumentando E aí a polícia implementou a possibilidade de realização Dos boletins de ocorrência de violência doméstica online Hoje a vítima pode registrar através da delegacia eletrônica Crimes de difamação, ameaça, injúria, calúnia e violação de domicílio Então isso realmente foi um importante passo para que as mulheres possam denunciar Agora eu alerto que caso ocorra um crime que deixa vestígio como lesão corporal Ou constatação de crime sexual A vítima deverá comparecer às delegacias Para fazer a representação da medida protetiva ao Poder Judiciário Obrigada pelas informações e lembrando que a operação Ela encerra hoje, mas ela acontece até a noite Portanto, outras pessoas podem ser capturadas Durante essa operação, que é a operação resguardo Desencadeada em todo o país Eu volto com você no estúdio Ok, Mara, obrigado aí, viu Obrigado aí, agradeço aí a Rena Que é a delegada Rena Eu tô pra ver uma delegacia que ela tem assumido Pra ela não ir pra cima mesmo, viu, Márcio Essa delegada, ela realmente faz um trabalho belíssimo Eu acompanho a delegada Rena já há muitos anos, né Desde a época que eu trabalhava nas ruas Toda delegacia em que ela está Seja especializada ou não Ela faz um trabalho belíssimo, né E aí, Evaldo, é Dia Internacional da Mulher Delegada Rena dando um show de trabalho aí, não é A nossa querida Mara Rodrigues também ali Eu tava observando a reportagem, a entrevista ali Duas mulheres, duas profissionais excelentes Uma delegada e uma jornalista Nossa querida Mara Rodrigues, não é Olha, gente